Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal de maquiagem. Eu sou a Larissa Gama e no vídeo de hoje eu vou testar junto com vocês esse super lançamento aqui, ó, da Ruby Rose Esfoliante Labial Care Lips Scrub Fun. Vou testar hoje junto com vocês e contar tudo o que eu achei. Então já deixa bastante like aqui embaixo se você gosta dos nossos vídeos. Se inscreve no nosso canal também se ainda não for inscrito, nos acompanha no nosso Instagram que é arroba amiga sua meia. O preço médio dele é entre 8 e 10 reais. Eu comprei na fragrância Coffee Break, que vem nessa embalagenzinha, ó, com detalhes em marrom, tipo de café com leite mesmo, ó. Ele abre assim como embalagem normal de batom em bala. E aí você abre assim, ó, essa é toda a bala dele. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Ele tem várias micropartículazinhas, ó. Esses pontinhos mais escuros, que é como se fosse realmente o café, acredito eu. E aí ele promete esfoliar, regenerar os lábios, deixar os lábios mais macios e também hidratar. Ele contém em sua fórmula óleos hidratantes e nutritivos. E eu vou chegar bem de pertinho aqui pra vocês pra mostrar como estão os meus lábios, ó. Aqui onde eu moro é muito, muito quente. Então meus lábios estão bem ressecados, ó. Tenho muita pelinha, ele fica todo rachado, mesmo eu hidratando bem. E aí vamos começar o processo. Eu tô com o meu lábio sequinho, então vou dar uma umedecida nele aqui com água termal. Que eu acho que vai ser melhor pra aplicar o produtinho. Agora sim, vamos começar aqui o teste. Vou abrir um pouquinho a bala, ó. E eu vou aplicar aqui. Sobre os lábios. Eu realmente não tô sentindo ele esfoliando. Nem partículas esfoliantes. Eu esperava que eu sentisse como se fosse esfoliante facial. Que a gente sente as esferazinhas esfoliando o rosto. Não tô sentindo. Eu tô sentindo realmente uma bala mais durinha. Passando sobre os meus lábios. Ah, agora sim, ó. Depois de ter friccionado um pouco, eu tô sentindo que as partículasinhas dele, ó. Deixa eu ver se tá focando aí pra vocês. As partículas estão começando a, agora sim, friccionar os meus lábios. Era como se eu tivesse uma camada antes, né, de hidratante. Não tivesse conseguindo pegar direito no meu lábio. Agora sim, eu tô sentindo as partículas esfoliantes. Eu vou passar mais algumas vezes aqui. Agora sim, eu tô sentindo esfoliar de verdade. Lábio inferior que eu passei, já deu bastante diferença. Ele deixa um pouco vermelhinho. Acredito que pelo ato de friccionar. Deu uma hidratada muito boa. Olha só. Meu lábio já melhorou bastante. Ainda tá rachadinho, né, o natural dele. Mas as pelinhas praticamente sumiram. Vou passar agora na parte de cima. Ó, aqui eu acredito que vocês consigam ver. Depois de ter aplicado bastante, meio que saiu uma camada do balme. Então ele começou a soltar essas esferazinhas, ó. Do aplicador. Tanto que no meu lábio aqui, ó. Tem vários pedacinhos. Parece tipo açúcar. Então vou aproveitar e passar mais embaixo. Ó, agora sim, tá todas as partículas. Esfoliantes aqui no lábio. Vocês estão conseguindo ver, ó. Tô passando e tá ficando essa areiazinha. Parece realmente uma areiazinha, tipo açúcar. E desliza bem fácil. E a gente escuta o barulhozinho de atrito dele com o lábio. Ó. Terminei de aplicar, ficou assim. Vou deixar agir alguns segundinhos. E aí depois eu vou remover junto com vocês, ó. Deixa eu mostrar como ficou a bala. Aqui do batom. Do batom não, do esfoliante, ó. Ela ficou cheia de pedacinhos. Esses pedacinhos como se fossem de açúcar. O mesmo que tá aqui no meu lábio. Agora eu vou aguardar alguns segundinhos. A gente vai remover pra ver como ficou. Umedeci um algodão disco com água termal. E eu tô tirando. Olha só, gente. As partículas no meu lábio pareciam branquinhas, ó. Mas no algodão aqui dá pra ver que é marronzinha. Acredito que dê certo também pra você enxaguar. Mas como esse aqui no momento é mais prático do que ir na pia. Então tô removendo assim. Prontinho. Finalizei a remoção. Deixa eu chegar bem de pertinho pra vocês verem como estão os lábios. Praticamente sumiu aquela camada, né, superficial que tava aqui no meu lábio. Essa parte mais ressecada mesmo. A minha boca tá bem vermelhinha, ó. Não sei se conseguem ver. Parece até lip tint porque realmente esfoliou. Achei que deu também uma leve inchadinha no lábio. Deu uma leve inchada. As linhas aqui permanecem. Quando ele tava no meu lábio e eu fazia assim, eu conseguia sentir aquela textura de balme hidratante, sabe? Agora que eu removi todo o produto, né, eu consigo sentir o meu lábio já sequinho novamente, sabe? Não permanece hidratado. E aí no Instagram da Ruby Rose eu vi a dica de você vir com um hidratante, um balme labial. Ou então um lip oil. Então vou finalizar aqui, ó. Aplicando o lip oil. Esse aqui é da Dada Pop. Pra finalizar a hidratação. Prontinho, agora com lábios hidratados e esfoliados. Deixa eu contar pra vocês minhas considerações finais. Eu gostei bastante. Acho que vai super funcionar pra aqueles dias que meu lábio estiver bem ressecado. Com bastante pelinha. Mais uma dica que eu vou dar pra vocês, né, que eu aprendi aqui na prática. É que antes de você usar, se você não quiser ficar passando assim várias vezes como eu. Até vir realmente a parte esfoliante. Você pode dar uma friccionada assim no dorso da mão. Pra desgastar essa camada de balme, ó. Que vem envolvendo ele. E assim mostrar realmente os grânulos esfoliantes que ele tem. Que é o que vai realmente esfoliar o seu lábio. Eu acredito que não seja ideal usar todo dia. Porque você vai acabar tirando a camada superficial do lábio. E aí vai deixar ele mais sensível. Mas acredito que umas três vezes por semana vai super funcionar. Vai ser ótimo pra usar nos dias de aplicar batom. Que você quiser um acabamento mais bonito, né. Que o lábio fique mais lisinho, mais bonito. Então tá super aprovado. Pelo preço valeu a pena demais. Tem uma versão de esfoliante labial da Nivea. Desses aqui novos, né. Se vocês quiserem que a gente teste, comenta aqui embaixo. Poderemos trazer vídeos pra vocês. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aqui pra gente saber. Se inscreve no nosso canal também se ainda não for inscrito. E nos segue também no nosso Instagram, que é arroamigasonmake. Um beijo e até mais.